Uma região com água em abundância e com forte tradição agrícola para o cultivo de grãos como feijão, milho e soja. Esse é o Baixio do Irecê, no interior da Bahia, onde parte de um projeto de irrigação foi concedido à iniciativa privada. Com 105 mil hectares, sendo 48 mil de área irrigável, o Baixio do Irecê é o maior projeto de irrigação da América Latina. Localizado na região do Médio São Francisco, entre os municípios de Chiquichique e Itaguaçu, na Bahia, o empreendimento está dividido em nove etapas. Nas etapas 1 e 2, que já estão em operação, o governo federal investiu um bilhão de reais. São 42 quilômetros de canal, estação de bombeamento, adutoras e infraestrutura de energia para produção agrícola. As etapas 3 a 9, concedidas à iniciativa privada, devem receber investimento de mais de um bilhão de reais ao longo de 35 anos de contrato. Esse um bilhão de reais permitiu que a gente fizesse a concessão de direito real de uso das etapas 1 e 2 do Baixio. Então, isso já está em plantio, já tem mudas sendo plantadas lá, principalmente de limão. Começou com a plantação de limão e a gente conseguiu fazer o leilão das etapas 3 e 9, agora em 2022, e alavancar 1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos da iniciativa privada para fazer infraestrutura, para que toda a área seja irrigada. Além do fomento às atividades agrícolas, também devem ser criadas oportunidades de trabalho no comércio, setor de serviços e indústrias. Ao final de 8 anos, nós geraremos cerca de 60 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos. E foi por vislumbrar as terras férteis e a água em abundância do Baixio do Irecê, que o Célio deixou o estado do Mato Grosso para produzir no interior da Bahia. Estou com a família toda aí, envolvida, trabalhando para fazer, transformar essa região aqui.